O brito e o brito, a vida é boa de seguir E a luta, o tempo passa de mim Como ela não faz Ya, 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 ya E a luta, o tempo passa de mim E a luta, o tempo passa de mim E a luta, o tempo passa de mim E eu só ab就aria casa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Braço esticadinho. Braço esticadinho. Braço esticadinho. Isso mesmo.